Na vida do Shopping da Fábrica, eu acredito que nós conseguimos desenvolver muito mais controles do que a gente tinha. Eu acho que o Tecnisa é como se você vai ao médico de coluna, você vai no cara que mexe com coluna, você não vai no dentista. Então, se você tem uma empresa na área de alimentação, precisa ir sim atrás de quem é especialista nisso.